Claro, né? Graças a vocês e graças a Deus. Próxima pergunta é do Samuel Gamer. Parabéns, irmão! Pergunta, você joga jogos diferentes do estilo de corrida, como Fórmula 1, NASCAR, essas coisas? Mano, jogos de corrida, quando eu jogo, eu realmente gosto mais do estilo arcade. Eu até tenho a mídia física do Fórmula 1, que eu ganhei da EA, ganhei uma camiseira também. Eu acho que eu fiz um vídeo aqui no canal, mas é um jogo que, mano, eu realmente não gosto. Já tentei jogar, já tentei gostar, mas não foi, mano. Próxima pergunta...